Fala, pessoal! Tudo certo? No vídeo de hoje, eu estou trazendo uma questão extremamente interessante que envolve cinemática, dinâmica energética, dinâmica impulsiva e até progressões geométricas. Se você ficou interessado, assista o vídeo até o final e não esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Então, vamos à leitura do enunciado. Bom, pessoal, a questão diz o seguinte. Uma esfera é lançada obliquamente, isso é muito interessante, com velocidade v₀, formando um ângulo α com A horizontal, sabendo-se que o coeficiente de restituição entre a esfera e o solo em cada colisão vale e, determina o tempo total para que a esfera entre em repouso e a distância horizontal percorrida nesse caso. Pessoal, eu dividi essa questão em duas situações. Inclusive, essa primeira situação aqui, eu já havia apresentado no meu Instagram há um tempo atrás. Então, se você fica interessado nesse tipo de conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição e aqui vou deixar um card para você me seguir lá no meu Instagram, porque eu posto muita dica, muito bizu, muito bom para o ITA, IME, Olimpíadas e Física, Química e Matemática no geral. Pessoal, situação 1. Olha que interessante. Peguei uma esfera de massa emisão e soltei ela de uma altura H₁. Essa esfera, por conservação de energia, vai chegar ao solo com qual velocidade? Ora, você pode fazer por conservação de energia, torre de L, pelo que você quiser. Obviamente, vai chegar ao solo com raiz de 2g, H₁. Essa é a velocidade que vai chegar no solo. Aí, o que eu fiz foi justamente pegar essa velocidade e imaginar uma outra situação. Agora, eu peguei essa bolinha, ela bateu no chão e subiu até uma altura H₂. Bom, o que eu fiz agora é o seguinte. Eu peguei e fiz uma outra conservação de energia, só que agora envolvendo a altura 2. Encontrei a velocidade que ela vai ter ali no ponto H₂. Agora, pessoal, o interessante é a gente perceber o seguinte, que H₁, obviamente, é maior do que H₂. Ora, isso é bem nítido, até porque haverá uma perda de energia quando essa bolinha bater no chão. Isso que a gente vai analisar já já. Essa perda de energia faz com que não haja justamente esse movimento de voltar até a mesma altura que a gente havia soltado. A gente vai analisar melhor isso daqui a pouquinho. Olha agora, pessoal, agora a gente precisa ter uma ideia de como envolver o coeficiente de restituição nisso tudo. Olha aqui o que eu fiz, olha o que eu pensei nessa questão. É sabido que o coeficiente de restituição é a velocidade relativa após o movimento dividido pela velocidade relativa antes da colisão. Então, eu peguei após a colisão, que obviamente é a raiz de 2 de H₂, dividi por raiz de 2 de H₁. E isso aqui me resultou na seguinte expressão, E², o coeficiente de restituição ao quadrado, multiplicado por H₁ é igual a H₂. E eu fiz uma generalização. Ah, Enzo, mas você tem certeza que para todos os casos isso vai ser verdade? Você pode testar na sua casa. Se você quiser fazer por H₄, H₅, H₃, H₆, 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 H₂, H₂, você vai ver que isso é verdade, você vai chegar na mesma relação aqui. Pessoal, olha o que é interessante agora. É interessante você também escrever uma relação que envolva o tempo. Se você se lembrar da nossa famosa cinemática, a gente tem uma relação que diz o seguinte, H é igual a GT² dividido por 2. Essa daqui é uma relação Lá da cinemática. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou substituir H₁ e H₂ por esse termo aqui. E aí eu vou ficar com a seguinte relação. Eu vou ficar com E² que multiplica G sobre 2 vezes T₁². Isso aqui é igual a G sobre 2 que multiplica T₂². Agora o que eu posso fazer é cancelar G sobre 2 com G sobre 2. E me sobra a seguinte relação, pessoal. E², T₁² é igual a T₂². Tirando as raízes quadradas dos dois lados, me sobra o seguinte, E que multiplica T₁ é igual a T₂. E, novamente, eu posso generalizar esse caso. Dizer que E que multiplica Tₙ⁻¹ é igual a Tₙ. Isso aqui, bem tranquilo, essa questão já havia postado. Essa questão é bem tranquila em si. Pessoal, agora vamos para a situação 2. Olha aqui que interessante. Antes de tudo, a gente precisa dividir esse movimento. Dividir um movimento Y, um eixo Y e um eixo X. E analisar, a princípio, o movimento no eixo Y. Uma vez que é ele que é o responsável pelo tempo de subida, tempo de descida. Tempo de subida, tempo de descida. Agora, pessoal, olha o que eu fiz. Eu disse que o tempo total de voo vai ser 2 vezes T₁, mais 2 vezes T₂, mais 2 vezes T₃. Por que você pôde escrever isso? Por que você escreveu? Pessoal, lembra um pouquinho do lançamento oblíquo. Eu tenho, basicamente, dois movimentos. O tempo de subida e o tempo de descida. Pelo princípio de Galileu, lembra que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Olha, subiu, desceu e demorou o mesmo tempo. Então, obviamente, pessoal, eu vou ter duas vezes o tempo 1. Subiu até aqui, demorou T₁. Desceu até aqui, demorou T₁ de novo. Ora, duas vezes T₁. Depois, subiu até aqui, demorou T₂. Depois, desceu até aqui, demorou quanto? Obviamente, demorou T₂. E assim, sucessivamente, até ele parar. Pessoal, então, foi isso que eu fiz. 2T₁ mais 2T₂ mais 2T₃ e assim, sucessivamente. Peguei o 2 e coloquei em evidência. Ele está multiplicando todo mundo. E deixei ali dentro do parênteses T₁ mais T₂ mais T₃. Agora, pessoal, o que eu preciso é justamente encontrar uma relação entre os tempos e o coeficiente de restituição. E eu já havia feito isso aqui em cima. Por isso que essa questão aqui, essa situação 1, é extremamente importante. Eu reescrevi todos os tempos diferentes de T₁ em função de T₁ e em função do coeficiente de restituição. E eu fiquei com 2T₁ que multiplica E mais T₁ mais E² vezes T₁ mais E³ vezes T₁ e assim, sucessivamente. Me permitindo colocar T₁ também em evidência e ficar dentro do parênteses com uma PG. Ah, isso é verdade. Você tem uma PG infinita, que a razão dela vale E. 1 mais E, mais E², mais E³, mais E⁴, mais E⁴, mais E⁷, mais E⁷, até o infinito. É verdade. E se você se lembrar, a soma dessa PG é 1 dividido por 1 menos a razão. Essa é a soma de uma PG infinita. Ah, isso é verdade. E aí, olha o que eu fiz. 2T₁ que multiplica 1, que é o A₁, nosso primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. E aí, pessoal, eu consegui escrever o tempo total em função do primeiro tempo e do coeficiente de restituição. Vamos isolar o tempo total em função de T₁. Ora, T₁ vai ser igual a T que multiplica 1 menos E dividido por 2. Uma simples manipulação algébrica aí. E agora, pessoal, agora a gente pode calcular o tempo total de voo. Pode, Enzo? Pode. Por quê? A gente sabe que T₁, lá do lançamento oblíquo, é V₀ vezes seno α dividido por G, tempo de subida. Lembra? Só que eu conheço T₁ e eu sei escrever ele em função do tempo total. Ah, Enzo, é verdade. Foi isso que a gente fez agora. A gente acabou de fazer isso acima. Então, substitui. T que multiplica 1 menos E sobre 2 é igual a V₀ seno α dividido por G. E aí, pessoal, isolei o tempo e descobri que o tempo total até esse objeto parar vai ser 2V₀ seno α dividido por G, que multiplica 1 menos E. Pessoal, olha que interessante essa análise que a gente vai fazer agora. À medida que E tende a zero, o que vai acontecer? Vamos supor primeiro que E seja zero. 1 menos zero vai ser 1. Então, eu vou ter que o tempo é 2V₀ seno α sobre G. Pessoal, isso aqui lembra alguma coisa? Fiquei um pouquinho na frente. Isso aqui lembra alguma coisa? Pessoal, isso aqui é o tempo total de voo para apenas um movimento, para apenas uma batida no chão. Então, é como se batesse e ficasse. Pessoal, esse tipo de colisão, lembra alguma coisa? Bateu, grudou? Ora, pessoal, esse tipo de colisão é a colisão inelástica. A famosa bateu, grudou, que o pessoal fala. Que tem o coeficiente de restituição igual a zero. Pessoal, o coeficiente de restituição igual a zero foi o que a gente supôs aqui. Ah, Enzo, que interessante. Então, quando o meu E se aproxima de zero, é mais provável, à medida que o E se aproxima de zero, eu vou ter um movimento que não vai ficar pingando, ele vai bater e vai parar. Exatamente, porque é a famosa colisão inelástica, a famosa colisão bateu, grudou. Nossa, Enzo, que sensacional. Essa análise que você fez comprova que isso está certo? Bom, comprovar que está certo? Não, mas é uma boa ideia para a gente poder analisar se isso aqui faz sentido fisicamente. Porque se isso aqui fosse uma falsidade, não teria como essa expressão ser válida. Concorda comigo? Então, pessoal, essa é a ideia para calcular o tempo. Mas foi só o tempo que ele nos pediu? Não, ele também pediu qual seria o alcance, qual seria a distância percorrida ali no eixo x. E, pessoal, foi isso que eu fiz. Alcance, para quem se lembra, é velocidade em x vezes o tempo. Fiz aqui, né, velocidade em x como v cosseno, eu havia feito a decomposição, multiplicado pelo tempo, que foi o que eu havia achado. Pessoal, virou matemática básica. v multiplicado por v, v₀². cosseno vezes 2 vezes seno alfa, 2 vezes seno vezes cosseno, seno de 2α, dividido por g, que multiplica 1 menos e. Pessoal, se você fizer novamente o e como zero, uma colisão inelástica, você vai chegar que o alcance é v₀², seno de 2α, dividido por g. E, pessoal, isso aqui é exatamente o alcance em um único movimento em um lançamento oblíquo, como se ele batesse e grudasse logo depois. Coeficiente de restituição é igual a zero, obviamente, nós temos uma colisão inelástica, uma colisão em que é o famoso bateu, grudou. Pessoal, essa questão é extremamente interessante. Se você gosta desse tipo de questão, eu sugiro que você se inscreva nesse canal aqui, deixe sua curtida e me siga lá no Instagram, porque eu estou diariamente postando questões interessantes por lá. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.